Bom dia, boa tarde meus amores deste canal. Eu não sei como é que tá aí o lugar que você mora, só sei que aqui tá um calor muito grande, gente. Meu Deus do céu, quando a gente acha que aqui em Goiás vai dar aquela chuvinha, que a gente vai ficar mais no movimento Fortex, acaba que nada de chuva. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peça aí que você se inscreva e atine o sininho. E isso, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. Gente, vamos falar aqui da nova doença de Fátima Bernardes. Ela acabou de vir às suas redes sociais, já falar o que realmente ela tá sentindo. Fátima Bernardes, lembrando que ela acabou de sair de uma cirurgia, né meu povo? Ali no ombro, ia fazer fisioterapia e agora ela não pode, de maneira nenhuma, chegar perto de outras pessoas. Você vai entender agora, né? E muito entristecida, muito angustiada, ela veio falar. Eu vou mostrar o vídeo dela mesmo falando, coloque no meu vídeo, os detalhes de Fátima Bernardes. Vamos orar por essa guerreira, porque não tem sido fácil a caminhada dela, principalmente em relação à sua saúde. Bom, meu povo, já vai chegando e deixando aquele super like. Me sigam lá no meu Instagram, Cleo Loyola, eu sou mãe, sempre faço vídeos ali e também lives de bastante humor, pra gente poder dar muita gargalhada. Também no canal Cleo Loyola Fofoqueira. Bora pra lá! Mas me conte aí, como é que tá a sua cidade? Tá calor? Tá frio? Porque se estiver frio, estiver chovendo, manda um pouco pra cá. Porque aqui, pelo amor de Deus, ô terrinha caliente, né? Que é o nosso Goiás. E a gente aqui orando pra ver se chove. A chuva vem e vai. Mas na hora certa de Deus, né? Tudo acontece, porque tudo está debaixo do controle dele. Bom, gente, Fátima Bernardes, que muita gente acha que depois que ela se separou do casamento dela com William Bonner, na realidade, muita gente disse que ele traiu a Fátima Bernardes, que ele não amava mais a Fátima Bernardes, que ele aprontou muita coisa pra magoar a Fátima Bernardes. E muita gente diz, assim, que desde esse tempo ela não se curou e por isso que ela vive doente. Porque ela ainda ama o William Bonner. Você acha que ela ainda ama o William Bonner, gente? Ah, eu acredito que não. Porque ela arrumou um rapaz não só pela beleza, não só por ser rico, né? Mas um cara que sempre tá do lado dela, que é o Túlio. Não é verdade? O que aparenta ali que são um casal não perfeito, que não existe casal perfeito, mas que se dão muito bem. Mas a Fátima Bernardes enfrentou um câncer, né? No útero. Foi uma coisa muito rápida. E ela teve que correr pro hospital e tirar o útero ali. Depois ela começou a passar mal, né? Na programação dela. Ficou fora uns dias. Depois passou mal de novo. Agora, dessa vez, teve que fazer essa cirurgia. Agora que tinha que fazer fisioterapia, ela está proibida de sair de dentro de casa. E ela veio às suas redes sociais contar pra mim e pra você o que realmente aconteceu. E eu vou colar o vídeo dela aqui, contando todos os detalhes. Como é que foi? Como é que ela descobriu? Que aí ela teve que fazer o teste. E aí ela viu que ela realmente tá bastante enferma. Ela tá bastante incomodada por causa disso. Então, realmente, ela não vai poder ir ao hospital agora pra fazer a fisioterapia. Só pode realmente ir se for necessário, realmente, ela ser internada. Se tiver, realmente, o caso de ter que ir, né, gente? Bom, vou falar pra vocês aqui sobre esse caso. E vou... Tô repetitiva, não tô, gente? Porque eu tô bastante cansada. Além de youtuber, eu sou dona de casa. Eu cuido de três pitbull. Não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida, né? Ainda tenho que ir pra rua, às vezes, fazer algumas coisas. Na rua, de casa. Porque o meu marido, Rony Clemencebado, trabalha como pedreiro. Gabriel também trabalha. E aí eu fico aqui, gente, nesse movimento Fortex do youtuber. Por isso que eu peço pra vocês vejam as propagandas. Quando vocês vejam as propagandas, vocês estão ajudando um youtuber comigo. Ser youtuber não é fácil. Trabalha muito com a mente da gente. Ainda mais eu que tenho vários canais, tá? Trabalha muito, muito. A mente da gente fica super cansada. Tem hora que eu vou te contar uma coisa. Realmente, os remédios. Não é fácil. E quando eu vejo alguém, assim, que eu gosto tanto, que eu gosto muito da Fátima Bernatis, né? E muita gente acaba falando mal dela, porque ela foi traída, porque ela foi enganada. E que ela vive doente ainda de amor. Eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas veja o que ela fala agora sobre a nova doença que acabou é atingido Fátima Bernatis. Daqui a pouco, gente, eu tenho uma surpresa pra fazer pra vocês em um dos canais. É coisa que ninguém sabe. Só eu sei e eu vou contar pra vocês. Vocês já devem saber mais ou menos de que família é, né? É inédito que eu tenho pra contar e pra mostrar, tá? Que eu descobri agora há pouco. Não vou falar agora. Vou falar daqui a pouquinho com todos os detalhes. Mas vai deixar o Brasil assim, ó, como se diz, de boca aberta. Do que uma pessoa é capaz de fazer com a outra, né? Pra não querer ver a outra, às vezes, e ver até a própria mãe. Vocês devem mais ou menos saber o que é que eu estou falando. E deu uma confusão, um barraco, que abafaram o caso pra não vir às redes sociais. Mas eu, como sou próxima à família, que vocês devem saber do que eu estou falando, eu acabei descobrindo tudo e tenho imagens aqui que ninguém tem. Então daqui a pouco eu vou estar mostrando. Mas agora falando de Fátima Bernatis, veja aí o que ela diz nesse vídeo dela que eu fiquei muito emocionada com as palavras dessa mulher que agora descobre uma nova doença, né? Ia fazer fisioterapia, mas nem a pessoa pode ir na casa dela, nem por enquanto ela pode ir no lugar aonde tiver que fazer a fisioterapia, porque o estado dela realmente é muito grave e ela precisa de oração. Acho que qualquer doença o estado é grave, né, meu povo? Não pode realmente, é como se diz. Doença se fortalecer. E como ela acabou de postar nas suas redes sociais, eu mostro agora pra vocês. Beijocas, estou repetitiva hoje, não estou? Está, porque não está com o seu cagaduro. E nem você tem closet. Aí você enrola e não dá notícia, enrola e não dá notícia, deixa todo mundo chateado. Fala logo, Cléo Laiola, o que é que a Fátima Bernatis tem, senão eu vou ter que ir nas redes sociais dela e no Twitter. Você enrola demais, você é muito chata. Gente, não tem como não deixar de fazer uma gracinha, um deboche, mesmo na situação triste dessa daqui, da nossa linda, magnífica, a Fátima Bernatis. Saúde aí pra você! Olhe o vídeo agora e me diga o que vocês acham. Olá, olha que voz maravilhosa. Fora isso, uma olheira terrível por conta de uma gripe que vocês não podem imaginar. Fiquei tão apavorada. E como hoje eu ia começar a fazer a terapia, resolvi até fazer um teste de Covid negativo. Graças a Deus não era nada, mas é realmente aquela gripe que deixa a gente arreada. Então, como eu tinha que começar, ia ter contato com uma pessoa diferente, né? Resolvi fazer o teste pra que nós duas ficássemos em segurança. Bom, tô por aqui, né? Comecei hoje essa fisioterapia, inicialmente agora tentando movimentar o braço e tal. O cabelo tá aqui pra disfarçar esse roxinho que tá descendo por conta da cirurgia. Mas é um exercício de paciência. Tenho lido bastante, tenho postado os livros que eu tenho lido e tenho recebido sugestões. Se você também tem sugestões, pode me mandar, que eu tô adorando. Dá uma olhada. Fora isso, muita TV. E a partir de amanhã, comprei uma tipóia alternativa, que eu posso usar por 30 minutos pra dar uma caminhada aqui em volta da minha casa, no condomínio, pra começar a circular. Porque diz que esse movimento faz bem também pra cicatrização, né? Você botar o sangue, oxigenar, tudo. Então, acho que amanhã, se a gripe permitir, eu começo um novo momento. Tô esperançosa. Beijo pra vocês.